Do livro Agenda Cristã, ditado pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira, mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas, é essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro, a justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável, todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude, entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo o maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoou o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima, contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma benção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Aproveite bem o seu dia. Aproveite bem o seu funcionalidade. Obrigado.